Olá, tudo bem com vocês? Hoje minha receita é um bolinho de linguiça toscana recheado com queijo, uma opção ótima para petisco ou até para acompanhar o almoço ou jantar. E a gente prepara ele muito rapidinho, então separe os ingredientes aí e vem preparar essa receita comigo. Eu tenho aqui meio quilo de linguiça toscana, agora eu só vou tirar a película dela. Eu vou colocando ela aqui na minha bacia. E agora aqui nessa linguiça eu vou acrescentar meia cebola picada, dois dentes de alho picados, meia xícara de chá de salsinha picada e duas colheres de sopa de amido de milho. A gente não precisa temperar com sal e pimenta porque essa linguiça já é temperada, então agora aqui é só a gente misturar bem até ficar bem homogêneo. Esse bolinho, como vocês estão vendo, ele é bem fácil de fazer, ele é muito prático e fica muito gostoso mesmo, vocês vão se surpreender com o sabor dele. E aqui eu já misturei bem todos os ingredientes, agora a gente vai começar a moldar esses bolinhos. E para rechear esses bolinhos eu tenho aqui duas fatias de queijo. O que eu vou fazer? Eu vou enrolar ele, você faz um canudinho. E vou cortar em pedacinhos. Corto uns pedacinhos mais ou menos desse tamanho. E agora eu vou montar esse bolinho. Vou pegar um pouco de carne, vou colocar um pedacinho de queijo aqui no centro e agora eu vou moldar ele como se fosse uma almôndega. Então você molda o bolinho dessa forma. E eu já moldei aqui todos os meus bolinhos de linguiça, agora a gente vai empanar eles. Essa minha receita rendeu 10 bolinhos. Como vocês podem ver, deu 10 bolinhos, ele é um bolinho bem grande. E agora a gente vai empanar. E para empanar eu vou usar farinha de trigo, 2 ovos batidos e farinha de rosca. Agora é só passar bem aqui na farinha de trigo. Agora a gente passa aqui no ovo. Eu vou usar a outra mão para passar no ovo, para não ficar tudo melecado. E aqui por último na farinha de rosca. E olha como esse bolinho fica, ele fica bem bonito. Agora eu vou terminar todos e daqui a pouco a gente já frita. E aqui eu já empanei todos os meus bolinhos, o meu óleo aqui já está quente e agora a gente vai fritar. E olha como esses bolinhos estão bonitos, bem empanados. E agora é só a gente colocar ele no óleo quente. Você coloca aqui com cuidado. E agora é só deixar fritar até ele ficar bem dourado. E o que você está achando da minha receita de hoje? Está gostando desse meu bolinho de linguiça? Mas ainda não é inscrito aqui no meu canal? Já se inscreve aí, deixa o joinha no meu vídeo. Isso ajuda muito o meu canal a crescer. E aqui meus bolinhos já estão prontos. Olha como esse bolinho fica bonito. Agora eu vou colocar ele aqui no papel para escorrer e vou fritar o restante. E eu já estou aqui de volta com meus bolinhos todos fritos e agora eu vou abrir um para mostrar para vocês. E olha só como esse bolinho está bonito, ele está bem assado, ele fica bem sequinho por fora. E agora eu vou abrir ele para vocês. Olha só o queijo derretendo no meio desse bolinho, maravilhoso. Uma delícia mesmo pessoal, vocês vão gostar demais disso aqui. E gostou da receita que eu preparei para vocês hoje? Esse bolinho de linguiça com queijo no meio? Prepara aí na sua casa e comenta aqui embaixo falando o que você achou. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. Deixa aquele joinha no meu vídeo. A todos que ficaram comigo até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais.